Nas imagens gravadas pela câmera de segurança perto do Conselho Tutelar de Anápolis, uma mulher aparece correndo com uma criança. Segundo o pai da menina, Antônio Carlos Gonzaga Coelho, se trata de Rúbia Escrocaro, a mãe dela, que há mais de um ano e meio tenta impedir que a decisão da Justiça, que dá a guardar ele, seja cumprida. No último dia 18, ele recebeu uma ligação da Polícia Rodoviária Federal de Anápolis, dizendo que finalmente a mulher tinha sido encontrada durante uma blitz. Estava desacreditada, falei, nossa, é um milagre, Deus ouviu minhas preces, era o que eu mais queria, e o coração ficou apertado, ansiedade, vontade de vê-la logo, de matar a saudade. Havia um mandato de busca do veículo e também da criança, que ao ser abordada deveria ser entregue ao pai. Carlos, que mora em Cravinhos, São Paulo, foi direto para Anápolis, viajou mais de 10 horas e não conseguiu pegar a filha. Era preciso que a Justiça expedisse um mandado de busca e apreensão. Tentei explicar, falei, ó, eu sou bombeiro, trabalho no São Paulo, fiquei 24 horas no plantão, nem descansei o dia, quando eu fiquei sabendo, eu peguei o carro direto, estou acordada praticamente 48 horas. Tentei sensibilizar para dar um pouco mais de atenção, porque é um caso atípico. Enquanto continuava esperando o documento da Justiça, o pai foi até a polícia saber notícias da filha, e lá foi informado que ela já havia sido levada para o Conselho Tutelar. Naquele momento, ele disse que ficou muito preocupado, porque a menina teria ido para lá sem nenhum tipo de segurança que impedisse a mãe de chegar até ela. Rapidamente, ele se deslocou até o Conselho Tutelar, mas chegando lá, a menina já tinha sido levada. Um pouco antes dela fugir, a advogada dela, junto com a auxília assistente, tinha chegado lá no Conselho Tutelar. Um pouco depois que as duas entraram da pavipela, que era noite de segurança, foi o momento que elas fugiram. A fuga foi por volta de 1h30 da tarde do dia 19, e a polícia, segundo ele, só foi chamada às 5 horas da tarde. Absurdamente, a conselheira que recebeu minha filha não tomou nenhum pingo de providência no intuito de minha filha ficar em um local seguro. O mandado de busca e apreensão só saiu à noite. O pai acredita que a mulher já possa estar longe de Goiás, talvez, indo para Brasília. Para esse advogado de direito da família, a situação pode ser enquadrada como sequestro. Considerando que a mãe, nesse caso específico, está foragida com a criança, isso é tido como sequestro interparental. E isso ocorre quando um dos genitores retira do convívio do outro a criança. O juiz também pode declarar a suspensão da autoridade parental, bem como essa mãe pode incorrer no crime de desobediência. Carlos espera contar com a ajuda da população para encontrar Rúbia e, principalmente, a filha de 7 anos. Possibilidades dela ter fugido. O que é mais próximo da realidade é Brasília, que é onde a mãe dela mora, a avó da minha filha. Então, eu acho que é um rumo que ela pode ter tomado.